Olha, Gabriel, na semana passada a gente trouxe um material falando a respeito da operação rodovida desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal. O objetivo da operação e da intensificação das fiscalizações nesse período carnavalesco é porque o fluxo em rodovias aumenta, então a fiscalização também é preciso ser ali expandida. E de fato isso foi feito. Acontece que passamos do período de carnaval e agora a gente traz um balanço, né? O Wilson Filho, porta-voz da PRF, vai trazer esses detalhes a respeito do que aconteceu. Wilson, uma coisa que, claro, a gente não pode deixar de destacar é a movimentação que foi bem alta durante os cinco dias de carnaval. Exatamente. Foi um período que a polícia já esperava uma movimentação maior, porém foi bem intenso o deslocamento, várias pessoas, vários veículos para todos os lados, tanto para a região da fronteira, bem como para a Rondônia e também aqui para a estrada de Boca do Acre. E devido a isso a polícia reforçou o efetivo com vários policiais também que atuam na área administrativa para exatamente orientar e fazer a fiscalização desejando aí um retorno. E foi o que aconteceu. Houve aí um retorno tranquilo, sem nenhuma morte, pelo terceiro ano consecutivo aqui no estado do Acre. Exato, Wilson. Esse é o próximo ponto. Afinal, vocês tiveram ali, desenvolveram o trabalho, não registraram nenhum acidente, nenhuma morte, mas três prisões aconteceram. Só corrigindo, foram quatro acidentes, mas sem mortes. Então, assim, é um dado positivo. A sociedade está realmente consciente de que a atuação na condução veicular faz toda a diferença. Em relação à criminalidade, conseguimos aí prender três pessoas, são vários crimes diferentes. Um com um animal silvestre sem autorização do órgão ambiental, um homem comandado de prisão em aberto por falta de pensão, de pagamento de pensão alimentícia, e uma mulher que veio de Roraima e ela pegou a droga em Porto Maldonado, com destino final ao Oriente Médio. A droga foi apreendida, após contradições, ela se passou por turista, porém as histórias não batiam, e aí os policiais, com a expertise, conseguiram localizar a droga oculta na sua mala. Portanto, isso pode se dizer que são resultados positivos, tanto da fiscalização, quanto até mesmo das prisões e apreensões que aconteceram. Isso, o trabalho da polícia, ele reflete em números. Então, assim, a atuação 24 horas, a atuação de outurno nas rodovias, traz aí o retorno para a sociedade, que mais uma vez aqui fez toda a diferença em relação à conscientização. A polícia faz o trabalho dela e a população consciente da mudança de atitude no trânsito, demonstrou aí que os dados foram positivos para todo mundo devido a essa mudança de atitude. Muito obrigado, Wilson, pelas informações. Portanto, mais um balanço das operações realizadas no período de carnaval. Com imagens de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, da Polícia Rodoviária Federal, para o Gazeta Alerta.